Não houve entrevista, muito menos acordo. A única coisa que nós queremos aqui todos é ser campeões pelo Sporting e nada vai mudar. Portanto, volto a dizer, sou treinador do Sporting, não houve entrevista com nenhum clube, não houve acordo com nenhum clube e, portanto, estou apenas focado, como sempre, a defender o meu clube. Eu não consigo garantir que ganhamos o campeonato e, portanto, não posso garantir que fique. Todos os jogadores estão dependentes do treinador porque, se não treinarem bem, não vão jogar amanhã. Isso é uma certeza. Não só o Vítor, mas o futuro de todos os jogadores e o futuro imediato depende do treinador.